Os principais sintomas de câncer de mama são aparecimento de nódulo ou caroço na mama que não dói, mudança na cor do mamilo, saída de líquido pelo mamilo, aparecimento de ínguas na axila, coceira na mama ou no mamilo e presença de um sulco na mama. Estes sintomas podem surgir em simultâneo ou isoladamente, e podem ser sintomas de câncer na mama inicial ou já avançado. Além disso, a presença de um algum destes sintomas não significa necessariamente a existência de câncer na mama, mas, deve-se consultar o médico mastologista, pois pode ser um nódulo benigno ou uma inflamação do tecido mamário, que necessita de tratamento. Veja quais são os exames que confirmam o câncer de mama. Assista ainda ao vídeo seguinte e saiba como fazer o autoexame da mama corretamente. Sintomas de câncer de mama Os principais sintomas de câncer de mama são Presença de nódulo ou caroço que não dói, mudança na cor do mamilo, saída de líquido pelo mamilo, inchaço ou alteração no tamanho de uma das mamas, Aparecimento de ínguas na axila, formação de crostas ou feridas na pele junto ao mamilo, alteração na cor ou forma da areola, aparecimento de veias na mama que aumentam de tamanho, coceira na mama ou no mamilo, presença de um sulco na mama, mudança nas características da pele da mama, como cor mais avermelhada ou pele mais dura. Priorize sua saúde, descubra a causa dos seus sintomas e receba o cuidado que precisa. Marcar consulta Disponível em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Pará, Paraná, Sergipe e Ceará. A melhor forma de identificar estas alterações é procurar um mastologista e fazer o autoexame regular da mama, pois ajuda a mulher e o homem a entender melhor a anatomia da sua mama ao longo do tempo, permitindo identificar pequenas alterações logo que surjam. Teste online de sintomas Para saber o risco de câncer de mama, selecione os sintomas apresentados no teste a seguir. O teste de sintomas é uma ferramenta que serve apenas como orientação, não servindo como diagnóstico e nem substituindo a consulta com o mastologista. Sintomas de câncer de mama no homem Os sintomas de câncer de mama masculino são semelhantes aos sintomas de câncer de mama na mulher, por isso, quando existe algum tipo de alteração na mama, é importante consultar um mastologista para diagnosticar o problema e iniciar o tratamento adequado. Saiba sobre o câncer de mama masculino. Quem pode ter câncer de mama? Qualquer pessoa pode desenvolver um câncer de mama, seja homem ou mulher, sendo que apresentam maior risco às pessoas com idade maior que 50 anos, histórico familiar de câncer de mama, obesidade e estilo de vida sedentário. Além disso, também existem alterações genéticas que podem aumentar a tendência para desenvolver este tipo de câncer, como as que acontecem nos genes BRCA1 e BRCA2. No entanto, existem testes que podem ser feitos e que ajudam a identificar a alteração mesmo antes do câncer surgir, dando a oportunidade de evitar o câncer. Veja como é feito este tipo de teste genético e como pode ajudar a evitar o câncer de mama. Principais tipos de câncer de mama Existem vários tipos diferentes de câncer de mama, a depender do seu desenvolvimento, sendo que alguns são mais agressivos que outros. Os principais são Carcinoma ductal in situ, CDIS É um tipo de câncer de mama em fase inicial que se desenvolve nos ductos e, dessa forma, tem elevadas chances de cura. Carcinoma lubular in situ, CLIS É o segundo tipo mais comum nas mulheres e também se encontra em fase inicial, mas localiza-se nas glândulas produtoras de leite. Este tipo é pouco agressivo e fácil de tratar. Carcinoma ductal invasivo Além destes tipos de câncer de mama, também existem outros que são ainda mais raros, como o carcinoma medular, o carcinoma mucinoso, carcinoma tubular ou o tumor filóide maligno. Como identificar o câncer de mama avançado Os sintomas de câncer de mama maligno avançado incluem, além da piora dos sintomas e lesões na mama, outros sinais não relacionados com as mamas, como náuseas, dor nos ossos, perda de apetite, fortes dores de cabeça e fraqueza muscular. Geralmente, estes sintomas são causados pois o câncer avançado causa metástases das células malignas para outros órgãos do corpo, como pulmões e cérebro. Por isso, eles devem ser pesquisados pelo mastologista e pelo oncologista clínico o mais depressa possível. Conheça outras causas de desconforto ou dor nas mamas. Como prevenir o câncer de mama A prevenção do câncer de mama é feita ao se adotar um estilo de vida saudável. Por isso, é orientado ter uma alimentação saudável, com frutas, legumes e verduras, a prática de exercícios físicos regulares, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e eliminar o cigarro. Entretanto, para prevenir eficazmente este câncer, é necessário realizar, de forma regular, a mamografia. Idealmente, a mamografia deve ser feita anualmente, a partir dos 40 anos de idade, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia e com a Sociedade Americana de Radiologia. Já o Ministério da Saúde no Brasil, assim como várias sociedades médicas de mastologia europeia, aconselham a realização da mamografia a partir dos 50 anos, duas vezes por ano. As mulheres com fatores de risco para câncer de mama, como parentes de primeiro grau com câncer de mama ou de ovário com menos de 50 anos, devem fazer o rastreio 10 anos antes do primeiro caso na família. Além disso, também é importante a realização do autoexame da mama mensal, 3 a 5 dias após o término da menstruação. A importância do autoexame é sempre relembrada nas campanhas anuais do governo, conhecidas como Outubro Rosa. Entenda o passo a passo de como fazer o autoexame da mama de forma correta. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.